Esse produto é um alimentador automático de peixes para aquários. Achei bastante interessante, comprei há algumas semanas, já tenho testado e vou mostrar um pouco de como que ele funciona, o que que vem dentro dessa embalagem, porque realmente para quem viaja de vez em quando é bom ter estudo em casa sim. Vamos ver então aqui o item, ele é um auto feeder aqui para alimentação de peixes, pode ser montado na borda do aquário com bastante facilidade, tem um LCD display, onde você faz todos os programas dele, um manual bastante simples de, exceto pelo chinês aqui, mas tem a parte em inglês, um manual bastante simples de como fazer a programação dele, vamos passar aqui para a parte que está em inglês, isso aqui está todo ele em inglês, é muito simples realmente fazer o programa, o recarregamento de alimentos dentro do cilindro, aqui nós temos a forma de programação, então ele conta com, você pode programar até quatro alimentações por dia e dois ciclos por cada alimentação, vocês vão entender o que é o ciclo já. Dentro da caixa, o produto, eu já coloquei aqui dentro do produto as pilhas, então ele já está funcionando, ele vem sem as pilhas, esse é o cilindro de rotação, as pilhas são alimentadas aqui por baixo, tirando essa trava, com esse clique, são duas pilhas que vão aqui, vou fazer a montagem novamente, e pronto, ele está aqui totalmente zerado agora, por conta da regulagem que eu fiz, tirando a bateria. Para fazer a inclusão do alimento dentro da roda aqui, você tem que fazer um leve puxo para cima, puxo para o lateral, você tem a roda solta aqui do motor principal, girando essa roda, você tem acesso ao compartimento de alimento. A gente não vai ser necessário agora, então deixa ele fechar. Reencaixa ele aqui. O programa dele é bastante simples, o ciclo, você pode fazer uma alimentação forçada com esse botãozinho que mostra um peixe, então quando ele estiver montado lá no seu aquário, você quer fazer uma alimentação fora do programado, apertou esse botãozinho, ele vai virar o motorzinho, botãozinho, vai coletar a quantidade certa de comida, liberar a portinha, dispensar a comida no aquário. Esse é um ciclo, você pode programar para que ele dê duas voltas como essa, por cada ciclo de alimentação que você fizer. Então um dos primeiros passos aqui seria você acertar a hora, ele vai estar programado como 000. Apertando o set, ele vai começar a piscar no campo hora e você vem aqui em ajuste e coloca que horas que você está no momento. Aperta mod, ele vai para o próximo campo e os minutos. Ok, finalizou, aperta mod novamente e set. Ele vai ficar então setado aí para o final, a hora que você está nesse momento. A regulagem dos ciclos, ela se dá de uma maneira bastante similar. Você vai vir aqui em mod e vai entrar no ciclo 1, aqui em cima você viu que apareceu 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. Então vamos selecionar o ciclo 1 e vamos dar um set. Vamos colocar para que ele funcione aqui a partir das 11 horas, então vamos lá. Você vem aqui, coloca 11 horas, aperta mod, minutos, mod, opa ciclo 2, vamos voltar aqui, ciclo 1, set, mod, ajuste os minutos, colocar 3 aqui, ok. E quando começa a piscar aqui em cima, o número 1, é que você tem que alterar com o ajuste 1, vai aparecer uma setinha, 2, vai aparecer duas setinhas. Ou seja, um ciclo ou dois ciclos. Vamos colocar aqui nesse caso apenas um ciclo. Ok, aperta mod, set, ele está finalizado. Vamos ver que horas que são agora. Agora são 11 e 7. Então se eu reprogramar aqui o mod 1 para 11 e 8, o que vai acontecer é que quando ele chegar no 11 e 8, ele vai girar automaticamente. porque no programa 1 está marcado que as 11 e 8, ele precisa fazer um ciclo. É o que vai acontecer. Ó, 11 e 8, 1 ciclo. Dispensa a quantidade de comida que você precisa. Você tem um regulador aqui lateral, para você limitar a quantidade. Então se tem uma portinha aqui, você limita a quantidade de alimento que vai por cada ciclo. No caso eu utilizo uma ração bastante grande, então eu deixo ela no máximo. Porque aí ela consegue passar através desse pequeno canal aqui, a ração consegue passar. Se você tem uma ração de flocos ou bolinhas, ela pode ser regulada de uma forma menor. Então mais uma vez, apertando esse botão, você tem o ciclo. Tem essa portinha que só abre quando ela vira, para manter a comida em um ambiente fechado. Como é que funciona, né? Essa roda, ela tem essa abertura. A comida vai ficar aqui embaixo. Quando ela gira, essa roda, essa abertura, coleta um pouco de alimento e transfere para fora. Vamos lá, mais uma vez. Então aí estaria coletando o alimento aqui. A portinha abriu, o alimento caiu. Alimentou seu peixe, subiu e fechou a portinha. Eu vou montar isso daqui agora num pratinho, só para a gente poder ver como que é o dispense de alimento. Bem, aqui vamos fazer então um demonstrativo de como que ele funciona, tá? O pellet que eu estou utilizando é esse daqui para ciclídeo. Eles são realmente um pouquinho grandes, como eu vou mostrar. Esses pellets tendo nessas proporções, realmente esse dispositivo você tem que colocar ele na carga máxima aqui de alimentação. Então dá uma pequena levantada para cima. Pequena levantada para cima e ele sai com facilidade. Abrindo aqui a portinha. Vamos incluir o alimento. Fechou. Assim que ele fica. Posição máxima. Quando ele girar, a comida vai ser captada por aqui e levada para a portinha que vai se abrir. Então vou deixar isso aqui para acontecer. Aqui ó. Tá ok. Então ele está acionado. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou acionar ele manualmente para que a gente visualize o funcionamento desse instante manual. E lá vai a ração para o seu peixe. Mais uma vez agora em um outro ângulo. Tentar colocar ele bem de frente aqui. Realmente é muito simples o funcionamento. E quebra um galho legal assim. Quando você está viajando. Seu animal pode estar tranquilo aqui que vai ter alimento para ele sim. Conforme eu comentei. Essa regulagem de máximo e mínimo pode ser feita. A portinha recua ou abre. Diminuindo o gap para a passagem de alimento. Eu sempre utilizo na passagem máxima. Eu tenho um ciclismo grande. E assim eu sempre tenho mais sucesso com ele. Acabou o alimento? Você precisa recarregar? Não tem dificuldade. Puxou para cima. Soltou. Abriu aqui a roda. Vem com mais alimento. Pronto. Novamente. Fechando a roda. Acoplou no dispositivo. E está pronto para outra. E está pronto para outra. Vamos ver. Obrigado.